Oi, eu sou a Lu, sou ex-aluna do Instituto Gourmet Bangu, trabalho há dois anos com bolo por encomenda e hoje eu vou mostrar para vocês a minha roupa gourmet. Vem comigo! Então, hoje eu empreendo aqui na cozinha da minha casa, a confeitaria é a minha única fonte de renda, junto com a renda do meu marido, e eu empreendo aqui na confeitaria. Antes de confeitar, eu era sargento temporário do exército, eu fiquei por oito anos no exército, e lá eu levava bolo para lanchar com as minhas amigas. E aí elas me incentivaram, junto com a minha família, a vender. E aí eu comecei a vender bolo de pote lá no trabalho mesmo, eu levava, geralmente, 40 bolos de pote na segunda-feira para vender, e vendia tudo. Quando foi chegando o meu tempo de término no exército, eu resolvi que eu deveria empreender, né? Então, com o apoio delas e da minha família também, eu decidi empreender. E foi aí que eu fiz o curso de confeitaria no Instituto Gourmet. Eu resolvi empreender justamente pela qualidade de vida, né? Por poder ficar mais tempo com a minha filha, né? Porque ela vai crescendo, e como eu trabalhava fora, eu saía para trabalhar de madrugada, chegava de noite, então eu tinha pouco tempo com ela. Então eu decidi empreender, e o principal motivo foi esse, para estar mais perto da minha filha e da minha família. Eu consigo, agora, acompanhar melhor a minha filha, né? Geralmente a gente faz as refeições juntas, almoça junto, janta junto, coisas que eu não conseguia fazer quando eu trabalhava fora. E consigo ter melhor tempo com ela e com a minha família também. Assisti um filme, ver alguma coisa em casa. Faço tudo sozinha. Sou empreendedora, sou contadora, sou social mídia, atendente, sou tudo eu, faço tudo sozinha. A parte financeira, eu controlo através de planilha, né? De aplicativo. A parte da agenda também é por aplicativo, né? Eu que faço o contato com as clientes, o orçamento, e eu me organizo dessa forma. Através desse aplicativo, eu consigo montar o orçamento para o cliente, né? Então eu mando para ele, quando eu fecho o pedido, eu mando para ele um documento todo detalhado, né? Com as encomendas, com os pedidos. E através dele também eu controlo o recebimento, né? Quando o cliente me paga, eu lanço aqui o recebimento. E aí no final do mês eu consigo ter o valor de faturamento, tudo aqui nessa planilha. Uma semana boa eu consigo fazer quatro bolos por semana. Trabalho com bolo de festa, bolo confeitado, docinho, mas o carro-chefe é bolo de festa. E aí eu consigo produzir, até mesmo por conta também de espaço, né? Como eu trabalho em casa, na cozinha da minha casa, eu consigo produzir quatro bolos de festa durante o final de semana. Não, eu fiz uma compra mínima, né? Eu comecei a empreender com bolo de pote. Então, eu fiz uma compra mínima ali para eu conseguir fazer uma quantidade de receita, até porque também eu não sabia, né? Quanto me renderia, né? Uma receita. Então, eu tive um investimento, não lembro, né? Quanto, porque já tem tempinho. Mas aí eu tive um investimento inicial para começar a empreender. Não, eu tinha uma batedeira comum, né? Aquela batedeira de mão, foi com ela que eu comecei. E aí, quando eu vi que estava dando certo, né? Eu fui e comprei essa batedeira planetária, né? E depois, quando eu comecei a fazer o curso no Instituto Gourmet, quando eu ainda tinha dúvida se eu realmente queria empreender, teve uma campanha de final de ano que eu ganhei. Eu ganhei uma airfryer, ganhei liquidificador, mixer e uns outros produtos lá. Eu falei, então, acho que é esse o caminho, é esse o caminho. Isso, na época da pandemia, eu ainda era do exército, né? Então, a gente ficou numa escala de trabalhar de assim, de anão. Então, meu foco maior de venda era no exército. Então, ficou um pouco reduzido por essa questão, né? Que foi reduzido o tempo de trabalho. Então, deu uma reduzida. Na verdade, eu comecei a empreender mesmo foi mais depois que eu saí do exército, né? Que eu comecei a trabalhar com os bolos confeitados. Até então, era só o bolo de pote mesmo que eu levava para o trabalho. Teve um tempo que eu trabalhei com pronta entrega aqui na rua, né? Aí eu fazia a Copa da Felicidade, fazia bolo de pote. Só que, como eu faço a minha produção, é toda sozinha, tudo sozinha, ficou muito sobrecarregado para mim. E aí, depois, com essa oportunidade que surgiu lá de dar aula no projeto, aí não deu para conciliar. Aí eu realmente fiquei só com a encomenda. Então, esse projeto é um projeto da prefeitura. Se chama Casa da Mulher Carioca. Eu dou aula lá de professora de culinária, né? Na unidade de Realengo. E lá é um projeto que atende todas as mulheres, né? E o intuito é capacitar essas mulheres para o mercado de trabalho. Eu dou aula de culinária, mas na parte de confeitaria. E aí eu ensino a elas doces, que elas consigam vender. Sejam práticos e que elas consigam vender, né? Para ter uma renda extra. Ou até mesmo uma renda principal, para sair de uma situação de vulnerabilidade. Essas coisas. Eu já estava empreendendo e aí a minha vizinha, que é a vice-diretora do projeto, ela me chamou para participar. Sim, ela sabia que eu era formada. E aí, de início, eu recusei, porque eu nunca tinha dado aula. Mas aí ela falou, não, você vai, porque o projeto é a sua cara, assim. Você vai gostar. E realmente, eu estou encantada. Eu nunca dei aula, mas eu estou encantada com o projeto. Estou encantada com as mulheres, né? Com a transformação que eu faço na vida dessas mulheres e o retorno que elas me dão. Sabe? É muito gratificante. Muito gratificante. Geralmente, o cliente retira aqui. Eu faço entrega somente quando é aqui, para mais próximo, né? E o cliente solicita que eu faça entrega. Mas aí eu faço no Uber. Porque eu não tenho entregador. Então, meu maior trabalho, meu maior meio de divulgação é a internet. Eu divulgo meu trabalho no Instagram, bastante no Instagram. Então, eu me comunico ali com os meus clientes diariamente, postando no Instagram, no Reels, nos Status. Esse é meu maior meio de comunicação. Realmente, é a internet, o Instagram e o WhatsApp. Eu comecei a fazer sozinha, né? Eu lembro que quando eu comecei a divulgar meus produtos na internet, eu falei para uma amiga que eu não queria seguidor. Eu queria só gente comprando, né? E hoje eu entendo que para ter gente comprando, eu preciso ter seguidor. Então, eu faço, na verdade, um curso, um acompanhamento com uma mentora de marketing, né? E aí ela lança uns desafios e tudo mais. E eu, geralmente, eu sigo o que ela propõe. Eu divido esse faturamento com as aulas que eu dou no projeto e com as encomendas. Então, dá em torno de 4 mil reais por mês. Eu fazia o curso no horário da noite, de 6 às 10, 6 às 10. E aí eu saía do trabalho lá do centro, pegava o trem, descia aqui em Bangu e me encontrava com a minha amiga. A gente lanchava ali naquela lanchonete ali da entrada. E aqui, como memória afetiva, eu criei um laço de amizade muito forte com o meu grupo. Com as minhas amigas. E na hora de ir embora, a gente saía 10 horas, então, assim, não tinha mais condução. E a gente dividia o Uber para conseguir chegar em casa em segurança. Então, com o Instituto Gourmet, eu consegui aprimorar as minhas técnicas. Eu já trabalhava com doce, com a venda de bolo de pote. Mas aí eu decidi fazer o curso para me profissionalizar e também me aprimorar. Então, foi de grande valia eu ter feito o curso. O que me motivou a fazer o curso de confeitaria era para me profissionalizar e me destacar diante de várias outras confeiteiras que a gente encontra no mercado. Porque é uma área bem competitiva da confeitaria. A gente tem muitas confeiteiras. Então, eu encontrei na profissionalização uma forma de me destacar. A participação do programa, eu fui, na verdade, entrar em contato comigo, acredito que alguém na produção, pelo Instagram, falando que estava aberta as vagas para se inscrever para o programa do Que Seja Doce e se eu tinha interesse em me inscrever. E aí eu fiz a inscrição de forma totalmente despretensiosa. me inscrevi, só que o processo é um pouco lento, um pouquinho demorado. Então, eu fiz a inscrição e para mim não tinha dado em nada, beleza. Aí depois eu recebi um e-mail pedindo para eu fazer o vídeo de apresentação. E aí eu enviei um vídeo e depois de mais um tempo, eles entraram em contato de novo, falando que eu tinha sido aprovada e fazendo a programação, para a gravação do programa que foi em São Paulo. Sim, eu utilizei, na verdade, eu utilizei, adaptei, né, uma receita que eu tinha feito aqui no curso, que foi a primeira avaliação da minha equipe, que foi um brownie. Então, eu adaptei porque lá são duas provas. A primeira prova, eu tinha que, obrigatoriamente, fazer um cake pop, que é um bolinho de, um pirulito de bolo, né. Então, eu fiz essa primeira prova, que era para fazer num formato de fantasminha. E a segunda prova era uma receita livre, mas tinha que ter marshmallow, né. Então, eu fiz um brownie que eu já tinha feito aqui no curso, foi a minha prova de avaliação. Então, eu fiz um brownie com avelã, recheio de brigadeiro e cobertura de marshmallow. A receita que fez eu ser a vencedora do programa foi um brownie com avelã, recheio de brigadeiro e marshmallow. A maior dificuldade de, quando se começa a empreender, é as pessoas acreditarem que vai dar certo, tá. Eu não falo como falta de apoio, mas só eu sei o tamanho do meu sonho, só eu sei o que eu quero. Então, eu acho que fica difícil as pessoas enxergarem isso. Então, eu acho que a maior dificuldade no empreendedorismo, quando a gente começa, na verdade, é a falta de apoio, vamos dizer assim. Seria uma falta de incentivo, né. Acho que nem apoio, não. É uma falta de incentivo, né. Porque eu saí de um cargo que eu tinha uma renda boa, né, para fazer bolo, como as pessoas falam, né, para fazer bolo, né, para resolver empreender. Então, assim, não é fácil, mas só eu sei o tamanho do meu sonho. Por isso, então, eu insisto por empreender. O recado que eu deixo para as pessoas que querem empreender é que não desistam, tá. Não desistam dos seus sonhos. Vai ser difícil, não é nada fácil, né. Diferente do que as pessoas, algumas pessoas podem achar. Que a gente larga o meio, o meio da carteira assinada para empreender, para ficar mais fácil a vida, mas não fica, não. Porque depende tudo da gente, né. Mas aí, também, como forma positiva, é porque depende tudo da gente. Então, assim, eu faço do meu jeito, né. Do jeito que eu acho certo e tem dado certo. Para as pessoas que querem estudar no Instituto Gourmet, eu recomendo, tá, recomendo o curso de ótima qualidade, o instrutor também, de ótima qualidade e é um curso que agrega, né. A gente vê muitas pessoas na confeitaria sem profissionalização. E eu acho que você se profissionalizar, você ter um certificado, isso te valoriza muito mais no mercado de trabalho, né, e no empreendedorismo.